Querido Deus, exaltado seja o Teu precioso nome. Tu és o grande, Tu és o rei, Tu és o sumo sacerdote, Tu és tudo para nós. E aqui estamos cultuando o Teu nome, exaltando a Tua majestade, com corações desejosos de sermos abençoados nesta noite. Ó Deus, toma-me em Tuas mãos, por amor ao Teu povo, à Tua noiva, para que verdadeiramente a Tua palavra pregada, seja como é uma espada de dois gumes, venha para penetrar no mais profundo dos nossos corações, mudar mentes, mudar vidas, salvar pessoas, quem sabe de decisões erradas. Ó Deus, nenhuma pregação pode fazer nada por nós, somente o Teu Espírito. Nenhuma canção pode nos salvar, somente se o Espírito Santo usá-la. E nós estamos aqui rendidos, humilhados, dependentes, como disse Davi, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. O que a graça de Deus seja com cada um. Estava pensando ali, enquanto orava, que um dos principais sentimentos que devem preencher o nosso serviço a Deus é a alegria. Davi disse, servi ao Senhor com alegria. Quer dizer, é algo vivo, vontade, não é aquela coisa arrastada, preguiçosa. Ele disse também, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vir na igreja com vontade, com disposição. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, ela deve preencher cada canto do nosso serviço a Deus. Amém. Eu achei uma escritura muito tremenda. E ela é também uma exortação. Não é a leitura desta noite, só para você ouvir, quem sabe acompanhar, se desejar, Deuteronômio 28, 47 e 48. A consequência de não servir a Deus com alegria, com vontade, com disposição, com espírito voluntário. Deuteronômio 28, 47 e 48. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria, e bondade de coração pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos. E o Senhor enviará contra ti com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. Às vezes são detalhes que trazem sucesso para a nossa vida. A pessoa está faltando tudo em casa, está faltando tudo em casa, a gente está passando fome, isso, aquilo. Talvez o motivo seja esse. Um dos motivos seja esse. A pessoa não está oferecendo a Deus um serviço com alegria. Então servirás aos teus inimigos com falta de tudo? Servirás aos teus inimigos com nudez, com fome? Então, penso que é uma coisa superimportante de ser lembrada. Servir ao Senhor com alegria. Nesta noite eu quero ler a igreja, a escritura, no livro de Atos, no capítulo 11, o verso 18. Todos acharam? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. se será meu tema nesta noite, arrependimento para a vida. Podeis assentar. grande engano é pensar que arrependimento é só para ímpios. arrependimento amém. arrependimento também é para crentes. por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas vaidades, se faz necessário, como disse Lutero, uma vida de arrependimento diário. é de Lutero essa frase, a vida do cristão deve ser de arrependimento diário. Por quê? Uma certa vez, eu estava em uma pequena fazenda, eu tinha que fazer um noivado ali, eu fui para o carro meditar, deixar Deus trazer algo ao meu coração, e veio tão forte um entendimento, vamos dizer, um tópico, tomando como base as três repartições do tabernáculo de Moisés no deserto. cada parte daquele tabernáculo, o profeta diz que representa um tipo diferente de atmosfera. Existe a atmosfera do lugar do átrio, existe a atmosfera mais profunda, que é a atmosfera do lugar santo, e poucos são os que vivem na terceira atmosfera, que é aquela do lugar santíssimo. Só que quando o Espírito Santo trouxe esse tópico ao meu coração, ele o fez de trás para frente, e o aplicou ao lar. Eu quero aplicá-lo à mensagem desta noite. E ele me fez entender o seguinte, existem casais que começam, casais de crentes, muitas vezes começam na atmosfera mais profunda. Ou seja, seus lares iniciam dentro do lugar santíssimo, dentro dessa atmosfera. eles oram, eles leem a Bíblia, fazem culto doméstico, vai mantendo aquela atmosfera. Com o passar do tempo, coisas vão acontecendo dentro do lar e a atmosfera muda. E ela declina, ela passa, o casal passa a viver em uma atmosfera inferior a essa do lugar santíssimo, ou seja, eles passam para a atmosfera do lugar santo. Coisas continuam acontecendo e veja por que continuam acontecendo, porque não há esta luz em relação ao conserto diário, ao arrependimento diário, então o lixo vai se acumulando e isso vai matando a atmosfera cristã. Coisas continuam acontecendo e novamente há uma mudança de atmosfera e aquele casal passa a viver na atmosfera do átrio, que é uma atmosfera de brigas com tendas e que é a atmosfera do divórcio. Muitas vezes acontece assim conosco. Nós vamos declinando, declinando e com o passar do tempo mudamos de atmosfera, quase nem percebemos isso. Às vezes percebemos quando uma pregação revela, vamos dizer assim, algo vindo de Deus nos dá uma sacudida e nos mostra onde estamos. Como Deus disse para Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia, é que Adão não sabia. quer dizer, você percebeu onde você está? Você percebeu a sua queda? Você percebeu o seu declínio, Adão? Percebeu aonde você foi parar? se nós não tivermos sensibilidade espiritual, nós vamos perecer, nós vamos nos tornar pessoas apenas de aparência de piedade. A Bíblia diz que quando Davi cortou a orla das vestes de Saúl, doeu o seu coração. Era um pedaço de pano, não foi que o transpassou com uma espada ou uma lança, não foi que degolou Saúl, foi ele cortou um pedaço do manto e diz a Bíblia que aquilo doeu no seu coração. O tempo foi passando, talvez Davi nem percebeu a sua mudança de atmosfera, foi indo e foi indo e foi indo, um dia ele até adulterou e não diz que doeu no seu coração. Ele só despertou quando alguém pregou para ele uma parábola e ele pôde enxergar onde estava. E eu espero que o Espírito Santo nesta noite te faça entender onde você está. Quem sabe você tem andado na atmosfera do átrio há meses, quem sabe até muitos anos você vem se arrastando nessa atmosfera, vivendo uma vida de cá e levanta entra e sai, uma vida morna, quem sabe você não está nessa atmosfera, está na atmosfera do lugar santo, mas saiba, essa ainda não é a melhor de todas as atmosferas. Aquela atmosfera do lugar santíssimo deve ser a atmosfera que o cristão deve cobiçar, desejar intensamente. Por quê? Pregando ali, na igreja em Porto Alegre, veio algo tão forte no meu coração acerca de Balaão. Pedro o chama de um profeta. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, a Bíblia diz que ele ia para os montes, orava, fazia vigílias, virava a noite em oração, vamos dizer, tinha uma vida ali consagrada, mas não tinha um coração reto e totalmente rendido a Deus. suas pregações iam em uma direção e seu coração em outra. Era um eloquente pregador, era uma pessoa que, se você olhasse pela pregação, era uma coisa, mas se você olhasse com a visão de Deus, você se espantaria, porque Balaão em seu coração era outra coisa. Se alguém chegasse para um membro da igreja de Balaão e dissesse, olha, teu pastor é um avarento, ou é um amante do dinheiro, prontamente aquele membro diria, você está enganado, eu posso tirar uma cópia do CD do domingo passado, onde o meu pastor Balaão pregou assim para nós, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de ouro e prata, não faria coisa grande ou pequena para desobedecer a Deus. Mas o coração não era como sua pregação. E aqui está o problema de muitas pessoas, não só de Balaão. É um perigo terrível mexer com coisas espirituais sem ter um coração reto. Você pode começar com uma vida de orações, de unções, de coisas, mas você vai terminar com agouros e adivinhações como terminou a Balaão. Você pode começar com profetizando, ungido como Saúl, mas veja, ele não era totalmente rendido ao Senhor. E em algum ponto da caminhada o Espírito Santo se afastou e ele começou a ter problemas com demônios que o atormentavam. Quantos lembram disso? porque há um perigo em mexer com o mundo espiritual sem uma rendição total. Quando você vem na igreja e levanta suas mãos e canta, quando você ora, quando você jejua, quando você está na sua casa, em seu tempo devocional, você está mexendo com a esfera espiritual. e nessa esfera espiritual se movem espíritos. Ali é o mover de espíritos humanos, espíritos humanos, nós somos seres espirituais, nós participamos dessa esfera, existem anjos, existe Deus que é espírito e também existem demônios que são espíritos imundos. E quando nós oferecemos a Deus um serviço morno sem uma total rendição e vamos caminhando nessa vida morna, mexendo com o mundo espiritual sem uma rendição total, nós vamos ter problemas com demônios. Essa é a razão pela qual muitos crentes estão hoje depressivos, acabados, atormentados, e muitas coisas desagradáveis acontecem, a sensação de estar em um cativeiro, de estar preso de alguma forma por um demônio, há essa sensação? e eu digo, é porque com essa vida morna, com pecados escondidos, com pecados não confessados, todo esse lixo começa a se acumular dentro de nós e isso atrai os ratos, isso atrai os demônios. Não culpe os ratos, não culpe as baratas, é o seu lixo que as atrai. Por isso nós precisamos de uma limpeza, porque eu e você não queremos nada com demônios, somente com Deus e a sua palavra. Existem muitos tipos de greves, mas uma das greves, olha, greve dos correios e dá um transtorno terrível, greve de banco, dá um transtorno terrível, mas uma das piores greves que tivemos ali em Brasília foi a greve das pessoas que trabalhavam no caminhão do lixo. Era horrível ver como nós, aquele lixo se acumulava na rua, do lado de fora, o mau cheiro, as moscas, os cães que vinham, rasgavam as sacolas, espalhavam o lixo e o mau cheiro ali ao redor. E aquilo foi por dias, dias, dias. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão. e também a tirma. Vamos dizer, você trabalha e você sua e você a poeira gruda em você, você fica suado, você volta de um dia inteiro de corre, corre, volta para casa. Quanto tempo você aguenta assim? suado, sujo, fedido? Quanto tempo? Bravo. Quanto tempo? Você não passa de um dia? Não, não é? Quantos não passam de um dia? Muito bem. esse é o cuidado que você tem com o corpo, mas e com a sujeira da alma? Às vezes você passa dias e dias com essa poeira, com esse pecado, com essa sujeira no coração. coração. Você briga com a esposa e a Bíblia diz que você deve tomar um banho antes do sol se pôr. Estou falando no sentido espiritual. Paulo diz que o sol não deve se pôr sobre a sua ira e você dorme com essa ira, com essa sujeira, com essa poeira grudada na alma. Você às vezes não tem o cuidado que você tem para seu corpo, você não tem para o seu coração. Você não deixa passar um dia sem tirar a sujeira, a poeira e o suor do seu corpo, mas você fica às vezes meses com um coração cheio de impurezas. Às vezes passam três, quatro dias e vocês nem se falam em casa. Isso é sujeira, sujeira, isso é poeira. Precisamos de um banho, precisamos de uma ducha, precisamos de arrependimento. Porque o sol não se deve pôr sobre a nossa ira. Porque você não deveria ir para a cama sem tomar um banho antes. Um vira para cada lado e passa um caminhão entre vocês. Quanto tempo suportas a sujeira no corpo? Quanto tempo suportas o mau cheiro no corpo? Quanto tempo suportas a poeira e o suor no teu corpo? E quanto tempo o suportas na alma? Deus quer que você acerte isso hoje. Esta é a ducha do Espírito Santo. Nós vamos ter sim uma chamada de altar, aquela moda antiga. Nós vamos ter um tempo de choro e clamor, de limpeza, porque estes são dias finais. E eu creio que muitos pregadores estão errando o alvo. Parece que tudo o que é necessário hoje é conhecer, conhecer, conhecer e mais conhecer, mistérios e mais mistérios. Quando aquilo que realmente interessa está sendo deixado de lado, que é uma vida simples, de amor, de oração, de um caminhar cristão na simplicidade. Por isso a coisa vai dividindo, por isso a coisa vai desmoronando, porque aquilo que é principal se tornou uma coisa secundária. Você pode viver de qualquer jeito, mas se você foi revelado, está tudo bem. Eu creio tanto nisso como creio na trindade. Havia uma irmã lá na África, ela era da tribo Zulu, tinha ficado viúva, ficava um pouco mal da sua mente, mas foi evangelizada e as irmãs com muito carinho trataram com ela, mas ela tinha um problema sério. Desde que o marido faleceu, ela não tomou mais banho. Não trocava aquela roupa por nada e não tomava banho. Quando ela chegava num local, o mau cheiro invadia o local. Quando ela chegava na igreja, ninguém precisava virar para saber o que estava acontecendo. Todo mundo sabia qual era a origem daquele mau cheiro que invadia o templo. As irmãs queriam mudar aquele quadro, mas como ela era nova na fé, não queriam feri-la de alguma forma. Então, tiveram uma ideia. Deram-lhe um vestido novo de presente. Então, ela vai tomar banho e vai usar o vestido. Problema solucionado. Ela ficou muito feliz, muito feliz. Chorou até. No outro domingo, estavam ali os irmãos cantando, louvando, e aquele mau cheiro invadiu a igreja. Quando olharam, lá estava sorridente a irmã Zulu, um vestido novo por cima do vestido velho. Não tomou banho, não se despojou das velhas vestes, somente pôs aquela coisa por cima. Você acha isso ridículo, mas quantas vezes você veio na igreja assim? Aqui, na alma. Você diria que mulher tola, mas quantas vezes você, irmã, veio assim? Cheirando mal no teu interior. com aquela coisa errada no teu coração. Com aquele pecado escondido, e você joga uma veste de aparência por cima, e vem aqui levantar as mãos como um verdadeiro fariseu. não condenes a irmã Zulu, se fazes o mesmo espiritualmente. E você chega e abraça a outra irmã, e ela sente o caro perfume que você usa, e você está toda bonitinha, você está todo bonitinho, perfumado, bonitinho, cheiroso, mas quando Deus aproxima de você e inspira para te cheirar, vamos dizer como Isaac fez com Jacone, aproxima meu filho que eu vou cheirar você. Você por fora tomar um banhozinho gostoso, um perfume bom, uma roupinha limpa, um cheirinho de amaciante, mas quando o Espírito Santo aproxima para te cheirar, aproxima meu filho que eu vou te cheirar, aproxima minha filha que eu vou te cheirar, ele sente o que nenhum irmão sente, o mau cheiro do pecado escondido, o mau cheiro do pecado não confessado, quanto tempo faz que você não chora, o olho seco revela que teu coração está seco, como vens para a igreja, você sente mais prazer em alguma outra coisa do que aqui neste lugar, alguma coisa te atrai mais do que Deus e este lugar, você compreende o que o Espírito de Deus quer fazer aqui nesta noite, porque uma mensagem como esta nos prepara para o arrebatamento, porque uma mensagem como esta é mais misteriosa que muitos mistérios que estão sendo pregados por aí, porque este é o mistério do arrependimento, é uma coisa tão misteriosa, o arrependimento é algo tão misterioso misterioso que só Deus pode dar, disseram, se apaziguaram e disseram, oh Deus deu aos gentios arrependimento para a vida, é Deus que dá, sabe porquê? porque eu estou pregando e você talvez não está sentindo nada, você está endurecido, seco, morto, um deserto, você lê a bíblia um pouquinho não sente nada, você vem na igreja e está mais morto do que vivo, e se você está nessa condição, mas quem sabe é uma uma fagulinha, uma uma coisinha de nada ali, quase desvanecendo, mas ela está ali, que diz esse pregador está falando a verdade, eu preciso disso, se existir isso, mas você vê que 90% do teu coração está como pedra, peça a Deus nesta noite, arrependimento para a vida, amém, 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 Davi tinha essa compreensão, ele pecou, e ele disse assim, senhor, sabes, eu poderia ir ao sacerdote com um cordeiro, oferecê-lo pelo meu pecado, mas do que adiantaria esse ritualismo externo, se eu não tivesse arrependimento verdadeiro no meu coração aqui, pelo que eu fiz, porque o irmão Brana diz assim, que o começo dos israelitas foi esse, eles levavam um cordeiro ali diante do sacerdote por causa de seus pecados, e o cordeirinho tremia, porque ia morrer, diante da morte que aproximava, e o israelita tremia tanto quanto o cordeiro, oh, esse inocente está tomando o meu lugar, esse inocente está tomando o meu lugar, eu deveria de morrer, mas esse inocente está tomando o meu lugar, mas o tempo foi passando, Israel foi mudando de atmosfera, no fim era somente um ritualismo externo, era um levantar de mãos tão superficial que Deus que Deus virou as costas e disse eu tenho nojo dos teus rituais Israel, tuas festas, tuas sábados, tuas luas novas, eu as detesto, não as suporto, veja Isaías capítulo primeiro, Davi compreendia isso, de que adianta o levantar das minhas mãos, de que adianta o oferecer dos meus cordeiros, se eu não tiver aqui no meu interior, se eu não tiver me despojado das velhas vestes do adultério que cometi, do desejo do meu pecado, Davi sabia que não era bom colocar uma veste de aparência por cima da velha veste esfarrapada de pecado, Deus pode te dar arrependimento para a vida Deus pode responder uma oração sincera nesta noite, eu creio como diz o profeta que nós pecamos muito cada dia, mas não estamos cientes disso, talvez você me ouve e diz assim, o que eu fiz de errado hoje, hoje eu não fiz nada de errado, talvez você hoje está mantendo essa posição errada que vem mantendo há dias, há semanas e isso já te põe numa condição de pecador mantendo a posição errada meses e semanas e semanas nosso maior problema igreja é deixar espaço para justificativas se o outro irmão se o outro irmão explode é porque ele é nervoso temperamental deu lugar a uma ira um pecado se eu explodir então é ira santa só o que acontece no outro é que é errado o mesmo acontece comigo mas eu tenho uma justificativa eu vou te dizer uma coisa você nunca vai prosperar até não pôr a culpa no lugar certo desde o éden diz o profeta a humanidade se acostumou a jogar a culpa no outro o que foi adão a mulher que me deste o que foi eva a serpente foi ela o problema ela o profeta diz o maior inimigo que eu tenho chama-se William nem sequer o diabo você é o seu maior e pior inimigo você imagina às vezes você está diante de um homem de Deus e você se sente um nada porque a imagem que você tinha de você mesmo é tão diferente daquela imagem que está vindo aos teus ouvidos agora imagina se você se sente assim diante de um homem de um pregador de um pastor seja lá o que for como é que como é que seria diante de Deus então o juízo começa pela casa de Deus o tempo de acerto é agora examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão certos tipos de temperamentos são muito lentos para ceder às lágrimas para ceder ao arrependimento é como diz o profeta é aquela aquele espinho no começo era uma folha ela leu isso era uma folha mas a falta de umidade ela foi se enrolando enrolando até que virou um espinho você sabe sabe de algo irmão o único inferno que um filho de Deus vai enfrentar é aqui na terra nesta vida onde há um diabo solto problemas por todos os lados este é o único inferno que um filho de Deus vai enfrentar vai esta terra este cosmos morrer porque quando morrermos iremos para o céu e esta terra também é o único céu que os filhos do diabo vão ter porque depois que eles morrerem estarão no inferno para sempre o que posso dizer peça a Deus arrependimento para a vida derrama nesta noite teu coração diante de Deus mesmo que você esteja seco um deserto e só haja uma faisquinha de compreensão de percepção peça a Deus nesta noite Senhor dá-me arrependimento para a vida o fogo do pecado é intenso mas ele pode ser apagado com algumas lágrimas sinceras pois uma lágrima sincera apaga uma fornalha de culpas e purifica as feridas causadas pelo pecado você não gostaria nesta noite de vir a presença de Deus para se arrepender para chorar para se quebrantar para dizer Senhor Senhor estou preparado Senhor será que estou pronto Senhor será que não estou caminhando em um caminho de decepção será que eu realmente sou um crente como deveria ser vivo como deveria viver e se se você esposo pai de família se você tem lixo sacolas de lixo no coração esta é uma boa hora para se desfazer delas você irmã quantas sacolas de lixo você tolera na sua cozinha talvez uma duas e diz assim filho leva para fora leva para fora é assim ou não é assim você não deixa acumular lixo na cozinha porque deixas acumular na alma porque essa coisa contra o teu marido porque esse lixo que se acumula e só somente serve para alegria de ratos e baratas e demônios que fazem festa ao ver o declínio do teu lar mas Deus quer salvar o teu lar nesta noite que tal igreja aceitar o convite do Espírito Santo para tirar fora jogar fora todas as sacolas de lixo de ira de brigas dentro de casa quem sabe o pecado escondido quem sabe papai não sabe mamãe não sabe mas Deus sabe te conhece te sonda sabe o que há no íntimo do teu coração que tal nesta noite igreja e olha não é só para vocês é para todos nós aqui ou você pensa que nós somos semi querubins você acha que nós não temos lixo muitas vezes acumulado é tão é tão difícil quando se ouve uma pregação ver um pastor no altar chorando não se vê só se vê ovelha chorando só se vê irmãs desesperadas só se vê mas obreiros pastores só se vê levantar mãozinha assim glória a Deus aleluia como se não tivesse em nada para se arrepender como se não tivesse em nada para confessar como se não te dependessem da graça e da misericórdia de Deus todos nós somos dependentes amém que nesta noite o Senhor Deus nos dê arrependimento para a vida amém vamos buscar a presença de Deus então quem sabe um hino que combina com isto enquanto a igreja se desfaz de suas sacolas de lixo enquanto a mamãe se desfaz das suas sacolas de lixo enquanto a esposa se desfaz de suas sacolas de lixo tudo o que o diabo quer é que o lixo se acumule o mau cheiro aumente na tua alma você quer vir ao altar tenha liberdade pode vir pode chorar pode clamar pode gritar pode se jogar no chão se quiser e clamar e dizer Deus tenha misericórdia é tempo de arrebatamento a vinda do Senhor está às portas venha mocinha venha mocinho venha chorar venha gemer talvez você não tenha palavras nesta noite mas não precisa Deus entende teu gemido a tua tristeza a tua convicção deixa no altar todo o lixo os cães estão querendo vir para rasgar essas sacolas espalhar todo o lixo todo o lixo pela tua alma mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar nesta noite você sabe que ele não te abandona você sabe que ele não te deixa ore a sua maneira ore da sua forma que lhe é peculiar obreiros pastores todos nós músicos crianças moças moços velhos pais de família ó Deus liberta-me do meu pecado do meu orgulho da minha vaidade de mim mesmo Senhor quando Lutero disse temo mais o meu próprio coração que todos os papas e cardeais que existem você tem lixo acumulado irmão você tem lixo acumulado irmão buscai 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 a face do Senhor buscai buscai arrependei-vos arrependimento é para cristãos também não é só para ímpios quem sabe você tem vindo na igreja hoje como aquela irmã Zulu por fora você está cheirosa perfumada limpinha mas não é assim com a tua veste interior ela está esfalapada cheirando mal fedorenta e você que assiste este vídeo entre em desespero também busque a face do Senhor onde você está onde você está acompanhe este momento de clamor de desespero meu Deus meu Deus ai de mim que pereço ai de mim que sou um homem pecador ai de mim pelo meu orgulho a minha sujeira nós obreiros temos sujeira que confessar pecados que confessar meu Deus tenha misericórdia dos anciãos meu Deus tenha misericórdia dos jovens meu Deus tenha misericórdia das crianças meu Deus tenha misericórdia dos músicos meu Deus tenha misericórdia dos obreiros meu Deus tenha misericórdia de nós ministros desfaça-se nesta noite de todo o lixo desfaça-se 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 de todo o lixo chore 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 se o teu coração está endurecido peça ao Senhor dá-me arrependimento para a vida dá-me arrependimento para a vida dá-me arrependimento para a vida Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus sara as nossas feridas sara as nossas feridas nós cuidamos tanto do homem exterior nós damos banho diariamente no homem exterior mas passamos meses às vezes semanas inteiras de meses sem dar uma ducha no homem interior no homem de dentro deixamos o lixo acumular perdoa-nos Senhor perdoa-nos Senhor Deus aleluia aleluia perdoa-nos Senhor perdoa-nos Senhor perdoa-nos Senhor aleluia 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 renova no Senhor Senhor renova no Senhor aleluia limpa tua igreja Senhor purifica-nos purifica-nos com teu sangue torna-nos mais alvos do que a neve meu Deus o teu sangue tem poder o teu sangue tem poder o teu sangue tem poder aleluia heel aleluia 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 Deus, 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 Deus Aleluia, aleluia Desfaça-se do lixo Desfaça-se do lixo